Salve meus sobrinhos e minhas sobrinhas! Estamos com um jogo novo no canal. É o League of Legends Wild Rift. Agora vai começar uma partida cooperativa, vai com o caminho solo. Vamos ver o que isso significa. Essa é uma torre dos seus. Uma azul bonitinha. É agora! Isso! Ataca sempre a minha distância. Aliado não! Eita! Essa frase a gente não gosta. Troca! Boa! Boa! O Garen aí que está fazendo estrago. Isso! Tenta pegar ele a minha distância. Eita quase! Foi! Boa! É assim que a gente gosta. Olha aí! 6 mortes para o seu time contra 3 para o time inimigo. Isso! Paulo na torre! Paulo na torre! Aquele efeito estranho da câmera que a gente não sabe o que é. Apareceu uma mensagem reconectada, talvez seja que você perca a conexão por alguns instantes e ela volta. Pode ser um problema do servidor isso aí. Ah, entendi. É, não será que você perca, mas... Oito a quatro! Agora é nove, olha. Estão atacando por um inimigo em segredo. Tarde demais para a misericórdia. Tarde demais pelo misericórdia Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde Zone Tarde demais Tarde demais Tarde demais Tem uma batalha aí de tropas as suas tropas contra umas tropinhas vermelhas, ó. Tá? MJP, isso é muito difícil. Vai, esse jogo é disputado, Che. Esse é jogo de campeonato. Pra cima do inimigo. Vou treinar, vou treinar. Olha, parece que ele colocou uma espécie de vinte torreta ali. O robôzinho quer tirar sozinho. Tentando não. Estão atacando! Estão atacando! Estão atacando todos os inimigos! Que ele conseguiu! Tá The 1991, occasion! Letra possível! Hele! LENDÁRIO 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 LIDÁRIO E erstmal L SMITH Tenta estar no meu caminho Sozinho Acabou a brincadeira Pá Bate Coisa difícil Jogo difícil Dominant Isso é bom Bate Teve Deve 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 Uau! Olha aí, 25 contra 5. Está tranquilo, está favorável. Nada, estou morrendo aqui. Não tem problema, agora você volta lá para o lugar de nascer e você compra uns trem bacana para melhorar o seu personagem, tem que esperar carregá-lo, 15 segundos. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Quase, hein? Está quase invicto aí, mas está bom, está bom. Está ruim, está ruim. Olha como vocês estão dominando bem o mapa. Vamos para tudo aí. Botas. Botas de velocidade. Ae. Torre inimiga destilidador. Segue a dominação. É para cá que eu estava indo, né? Isso. Vamos. Já caíram duas torres deles. É muito bom. Vamos. Vamos. Lá. Não se segura. Agora é verdade. Me conte um segredo. Vamos lá, vamos lá. Lendário! 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 na frente sai pra lá sai pra lá do meu peixe vai Zula é uma brincadeira Lendário Lendário Pera aqui Lendário Vamos nos divertir Vocês estão quase chegando no núcleo ali inimigo no núcleo onde vocês tem que destruir eu esqueci o nome mas é uma espécie de base especial como se fosse derrotar o rei do xadrez a galera já está sentando abordoada ali nas torres menos uma menos uma agora eles são meus agora eles são meus Acabou a brincadeira Ahahahah Ahahahah Acabou a brincadeira morra Nossa, cada hora surge o inimigo É, uma variedade de inimigos, inimigos fortes, né? Você tem que ficar muito esperto Uma dessas eles podem te pegar desprevenido e te matar É, o que vai acontecer comigo? Não, você tá recuperando a energia bem 40 a 6 Bom domínio do mapa Esse bichinho é muito chato Super tropas aliadas liberadas, boa Apareceu super tropas aliadas liberadas Vocês estão quase... tem uma galera, as tropas aí que estão indo pro núcleo do inimigo ali, ó Daqui a pouco vocês vão ganhar a partida Vamos nos divertir de verdade Torre inimiga destruída Ai... Putz, é... muito rápido É sempre um jogo perigoso Mas ó, ó a galera arregaçando lá Aham Eles não vão conseguir resistir muito não Volta logo 26 segundos pra voltar Não, esse jogo é complexo Não, é que... Vou treinar É tiro, porrada e golpe Se você não estiver pronto, se você não estiver atento, você morre mesmo Dá pra fazer as coisas no automático Você tem que pensar os seus ataques Eu sou no bi mesmo A gente tem que conversar por algum lugar, né Nunca joguei Olha aí, ó O legal é que você vai poder comprar algumas coisas aí, ó Você não quer comprar? Nem PC Olha aí, ó Você tem ladrão de almas, proto-cinturão Não, proto-cinturão Aí Pra cima deles Olha aí, ó A galera tá sentando a bordoada ali Não vai durar muito Bom, não foi a única que morri Não, você teve 7 baixas no total Só que o adversário teve 49, então tá bom 7 vezes mais exatamente o número de perdas que vocês tiveram Dessa 7, duas minhas Não, 5 não foram suas Vamos, gente, ver quem fica 50 watts Cuidado, que deve ter esse bote aí Tá muito forte, ó Eu acho que às vezes dá umas travadinhas no servidor Será que eu não consigo andar? Fico presa? É, deve ser ter pau no servidor E olha aí Ah, legal Agora sim Legal Vou ter muuuito a prender Ah, todos nós temos Eu também nunca joguei isso aí Se eu tiver que jogar Vou ter que começar do zero que nem você Trava da mira Ah, tá Tá cheio de tutorial aí Pra você aprender a travar Ainda mais tarde Pois é Não, o tempo todo você pode melhorar nesse jogo Sim É, se for uma partida contra a inteligência artificial A próxima a gente faz uma humanos contra humanos Vai ser legal Vou louco É, não tem pra você treinar Nossa, eu já quero me jogar na linha Você pega o celular, dá uma treinadinha quando você tiver um intervalo Verdade E aí você vai pra arena Sim Aí a gente vai ver o bicho pegar Sim Da hora Gostei do jogo Mas o jogo é bom O jogo tem bastante profundidade Vou treinar Ah, é difícil Eu nunca joguei nada É, e ele dá de viciar justamente por causa disso Porque ele vai ficando difícil Se você realmente quiser levar o jogo a sério Você tem que treinar e treinar muito Treinar muito Nossa, é difícil Da hora, galera Mais um desafio pra quem nunca jogou Exato Estão gostando? A gente espera que sim A gente espera que eu melhore também Claro Não, vai melhorar sim Mas eu já vou estar jogando melhor Você vai ver Estão gostando? Deixa aquela curtidinha, galera Comente Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adicione aos favoritos Deixando aquele abração E até o próximo vídeo De League of Legends Wild Rift É isso aí, pessoal Tchau, tchau Tchau